Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou hoje em Lisboa do funeral de Mário Soares, ex-presidente de Portugal. Temer chegou a Lisboa na madrugada desta terça-feira e se encontrou no Palácio de Belém com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza. E depois desse encontro, o presidente Temer deixou uma mensagem. Ao trazer as condolências do povo brasileiro, este nosso gesto serve mais uma vez para reforçar a ligação entre Brasil e Portugal, emaltecida ao longo do tempo pela figura exponencial, mais do que portuguesa e internacional, do grande português Mário Soares. A Força Nacional já desembarcou em Roraima para ajudar na segurança do sistema prisional. O estado foi palco do terceiro maior massacre do sistema prisional do país. 33 detentos morreram na semana passada. O avião Hércules C-130 pousou na base aérea de Boa Vista na manhã de hoje, com 62 homens da Força Nacional e 5,5 toneladas de equipamentos. O secretário de Justiça e Cidadania de Roraima, Uziel Castro, falou como a Força Nacional irá atuar no estado. Olha, o sistema prisional está incluído na segurança pública e a Força Nacional vindo aqui, com certeza a segurança pública estará melhorada. O local de atuação deles, isso aqui será definido hoje em uma reunião com o comando da Polícia Militar e o comandante da Força Nacional aqui. Eles são bem-vindos e com certeza será de muita ajuda. Olha, a missão deles é apoiar e ajudar na guarda dos presídios, guarda externa e segurança na cidade e no estado de Roraima todo. Vale ressaltar que os homens não irão substituir os agentes carcelários, e sim reforçar a segurança no entorno dos presídios, além de dar apoio às barreiras, ajudar na recaptura de fugitivos e escoltar presos que possam ser deslocados para algum tribunal. O sistema informatizado do Fundo de Financiamento Estudantil será aberto aos alunos no dia 16 de janeiro. E quem tem os detalhes, as informações ao vivo para a gente é a repórter Luana Karen. Olá, Luana. Olá, Roberto. Por meio do CISFIES, o estudante pode fazer inscrição, renovação e até renegociar o contrato. O sistema foi aberto ontem para que as instituições de ensino possam inserir os dados dos contratos. Já a partir do dia 16 de janeiro, como você disse, os estudantes poderão confirmar essas informações. Quase 98% dos contratos em vigor foram renovados até o fim do ano passado. Para 2017, estão garantidos R$ 21 bilhões para os financiamentos, para manter os contratos e abrir novas vagas. O CISFIES pode ser acessado pela página cisfiesportal.mec.gov.br. Roberto. Está certo, Luana. Muito obrigado pelas informações. E ainda sobre educação, a trajetória de estudo de um profissional de medicina inclui a fase de residência médica, quando ele tem a oportunidade de começar a vivenciar o dia a dia da profissão. Conseguir uma vaga na especialidade desejada é um desafio para esses estudantes. Mas uma nova medida anunciada pelo governo federal promete reduzir o número de vagas ociosas para facilitar o acesso de quem quer ingressar na carreira. A Aline é médica residente em patologia, ramo que estuda alterações em órgãos e tecidos no Hospital Universitário em Brasília. Ela teve que estudar muito para conseguir a vaga. Foi um processo de muito estudo e é um processo difícil considerando que o número de vagas é pouco, porém cada vaga depende da especialidade que você escolhe. Tem especialidade que tem um número maior de vagas e as que tem um número menor é mais concorrido. Então são provas difíceis que você se dedica um período da sua vida para estudar, para passar nessa prova. Ao concluírem a faculdade de medicina, os novos médicos ainda têm um desafio pela frente, a residência. Há disputa para as vagas de pós-graduação, que especializam o médico em uma determinada área. Só em 2016 foram abertas mais de 22 mil vagas em todo o país, em 145 entidades. Segundo o Ministério da Educação, 19% dessas vagas ficaram ociosas. Os principais motivos das desistências são incompatibilidade com a especialidade escolhida, não adaptação ao local de oferta e troca de especialidade. Para diminuir essa quantidade de vagas ociosas e permitir que outros médicos interessados ingressem nos programas, o Ministério da Educação publicou novas regras para 2017. Os candidatos que conseguiram a aprovação, mas não têm mais interesse na vaga, têm até o dia 15 de março para comunicar a desistência do curso. Segundo as novas regras, será considerado desistente o médico efetivamente matriculado que deixar de se apresentar ou justificar a ausência por escrito em até 24 horas após o início das atividades. Nesses casos, a instituição pode convocar, já no dia seguinte, outro candidato aprovado conforme a ordem decrescente de classificação. A Aline não pretende desistir, para ela a residência é uma oportunidade de completar sua formação médica. Essa experiência de trabalho em hospital, com público, ela é adquirida na residência. Então se diz assim, quanto mais você vê, mais experiência você tem, quanto mais você faz, mais experiência você adquire. É isso que acontece na residência junto com o estudo, que também é pesado, você tem que estar estudando o tempo inteiro igual na faculdade. O portal da transparência do governo federal registrou no ano passado um recorde no número de consultas feitas pela população. O aumento foi de 32,5%. E de São Paulo, o repórter José Luiz Filho tem mais detalhes sobre o assunto. Olá, José Luiz. Olá mais uma vez, Roberto. Foram 21 milhões, mais de 21 milhões e 600 mil consultas. Como você disse, um número recorde de acessos. Isso desde a criação do site em 2004. Para se ter uma ideia melhor, em 2015 foram 16 milhões de acessos. O relatório mostra que a média mensal foi de 1,8 milhão de consultas a dados do governo federal. Moradores de mais de mil municípios buscaram informações no portal. Os paulistanos foram os que mais acessaram o site, com mais de 2,1 milhões de visitas. Em seguida, vieram os moradores de Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Fortaleza. Quase 500 mil estrangeiros de mais de 200 países também pesquisaram informações, com destaque para os norte-americanos e indianos. O portal da transparência oferece consultas relativas ao Poder Executivo Federal, como transferências de recursos, execução orçamentária e financeira, receitas e convênios, informações sobre mais de um milhão de servidores civis e militares, além de pesquisas temáticas sobre vários programas e serviços oferecidos pelo governo federal. Se você ficou interessado, você pode acessar também. O endereço eletrônico é o que aparece aí na sua tela, www.portaldatransparência.gov.br. Roberto, eu volto com você aí em Brasília. Obrigado, Zé Elize. Uma boa tarde aí para você. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou então às 5 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.